Hoje eu assisti um filme sobre um carinha e sua família Que ganharam um passe por uma ilha e acabaram fazendo muita coisa errada Não vi o filme, mas eu li a sinopse E a sinopse dizia que os moradores da ilha ficaram muito bravos E com certeza deve ter o Lilo Steak na parada Na parceria do Bob Esponja Que aprendeu a viver em casas exóticas tipo Denis Pimentinha Quando conheceu a garotinha do sorriso metálico Que pegava fio de cobre da rua pra botar nos dentes e brilhar Como se fosse uma casa de Papai Noel que recebia renos comestíveis de gelatina Que não tinham gosto nenhum Era só pra exibir pras amigas e ganhar uma graninha extra de E pessoas estranhas que se apresentavam na rua não falavam nada Só ficavam ali paradas pra se mostrar que são as inteligentes Esteticamente, visualmente, menos verbalmente E o que eu achei do filme? Bom, lendo sinopse com certeza eu diria que faltava a Moana e os Cruz juntos pra fazer um crossover E fazer um levantamento de pedra e deixar todo mundo forte E quando o arrocho as negras passam lá em cima ele vê e pede pro Picasso de couver de rua Pegar e subir no avião e desenhar palavras pra dizer pra galera da ilha que eles têm que olhar pro céu ao invés de olhar pra terra Porque os carguejos aprenderam com o senhor se lhe queijo Que devem vender coisas Eu vejo usar plástico pra proteger as coisas Proteja seu alimento com cascas pedidas de conchas E é A galera da praia não ouve música Eles ouvem as conchas Que são uma espécie de Orelhão De Natureza Como pessoas que comem frutas ao invés de comer coisas imatadas As crianças Não 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 Té Té Té